Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included no nosso desafio das três bases e eu tô preocupado com esse desafio aqui Porque eu tô achando que a gente não vai conseguir completar o objetivo dele né que é finalizar o mapa inteiro e tudo mais Tudo que tem pra fazer porque nós já estamos aí no finalzinho do mês de junho né e ainda querendo ou não Ainda tem uma quantidade considerável de coisas a serem feitas aqui nesse mapa tem mais uma fumarola de gás natural ali Eu esqueci de mostrar pra vocês e tem uma quantidade considerável de coisas ainda pra ser feita nesse mapa aqui mano E eu tô desconfiado que talvez não dê tempo tá então que eu vou começar a fazer vou começar a fazer alguns Alguns cortes pra gente ver se a gente consegue dar uma adiantada mas antes de começar a fazer esses cortes eu quero É mudar isso aqui eu não gostei disso aqui ó já virou gás natural aqui dentro já já tá frio o suficiente já lá dentro Mas eu não curti não curti isso aqui não tá eu vou isolar essa parte aqui embaixo vou deixar ela isolada vou até travar aqui a passagem Os duplicantes pra lá aí ninguém passa tá trancado lá dentro ok porque e também eu não vou usar o termonulificador Eu vou usar o termorregulador mais eu vou usar o termorregulador né pra fazer o gás natural O termonulificador é muito apelão eu também não gostei muito do setup tá e não gostei dessa situação aqui Qual que é a minha burrice aqui nesse sistema aqui que é burrice mesmo tá não tenho vergonha nenhuma de admitir Eu tô fazendo com que o gás ácido passe por cima da região aonde eu preciso resfriar ele e tem que ser ao contrário O gás ácido ele tem que vir por baixo tá ele tem que vir por baixo Então eu vou abrir essa parte aqui eu acho que deve tá quente 42 graus Eu vou abrir essa parte aqui mais pra baixo vou descer esse petróleo aqui Tá e eu vou fazer o corredorzinho aqui ó para continuar subindo e eu vou passar para cá o gás ácido Ele vai vir para essa área aqui então toda essa área que eu vou eu vou drenar ela até abrir aqui um pouquinho Aí vamos descer as escadas aqui vou levar até aqui mais ou menos essa área aqui ó Até aqui eu acho que tá bom Até aqui até aqui ó o Barry tá preso já e vamos abrir essa área aqui Perfeito e aí é que eu vou fazer o seguinte eu vou isolar Essa parte aqui debaixo Agora eu não sei se eu isolo com uma ou duas camadas mas vou isolar com uma camada só não tem problema não E aqui embaixo vai ficar o petróleo quente E aqui em cima vai ficar vai ser a conversão para o gás natural E aí como ele já vai sair gelado daqui olha só que interessante como ele já vai sair gelado Aqui eu passo o gás natural pelas turbinas e resfrio as turbinas com gás natural Essa era a minha intenção daqui eu ia fazer isso daqui mas aqui vai ficar mais interessante Tirar essa água poluída daqui do caminho primeiro Eu já providenciar já isso aqui Tirar essa água poluída daqui Acabar essa área aqui assim ó Eu consigo mandar a água poluída para cá depois a gente vê o que que faz com ela E aí vem para cá E aí o gás ácido vai vir por aqui Essa porta aqui eu vou inutilizar ela E aí o petróleo vai vir para cá para esse reservatório aqui embaixo Certo? Então essa área aqui também eu vou precisar escavar ela inteira Eu até já subi a escada aqui Opa peraí que senão vai fazer besteira Vou começar tirando essa água poluída daqui para ela não me atrapalhar Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos trabalhar Doidinho para ficar preso aí né Mudar todo esse setup aqui Não gostei disso aqui não Ficar fechado aqui mesmo Depois eu tiro esse metano daqui Deixa ele aí Na verdade eu acho que eu vou até desligar A entrada do hidrogênio daqui Vou tirar aqui ó E vou colocar uma ponte para Para tirar esse resto de hidrogênio daqui do tubo Assim Ok Ficou alguém preso Ninguém ficou preso Que milagre Vamos gente, vamos trabalhar E aí eu vou abrir aqui Tirar esse vapor daqui de dentro Só preciso tirar essa água daqui primeiro Para ela não misturar Certo? Acho que eu vou fazer desse tamanho aqui mesmo Não precisa mais que isso não Essa altura aqui é o suficiente Vai vir por aqui O gás ácido Ele vai subir aqui Eu vou fazer uma serpentina aqui dentro Acho que é mais que o suficiente Será que está de água aqui? 22kg 21kg Já já acaba Estou tentando cancelar e não consigo Cancela tudo isso aqui Aí beleza Turbina tem que ficar de olho nela aqui Que já está a 70 graus já essa turbina Talvez eu coloque uma placa de condução térmica aqui Só para dar aquela baixada na temperatura Porque depois eu vou trazer para cá O gás natural frio né Vou colocar uma placa de condução térmica aqui De gelo Só para dar uma segurada nessa temperatura Depois a gente seca o chão Com a mão mesmo Formou blocos de areia aqui O negócio está bonito Aí quebrou aqui Vai usar esse resto de hidrogênio E já vai parar já Voltou a condensar a água aqui Beleza Deixa misturar Não tem problema Aqui falta 2kg Já vai parar de pingar a água Aí parou Então Essa aqui vai ser a altura Perfeito Sobe até aqui Sobe até aqui Eles conseguem escavar Dois blocos Dois blocos Dois blocos Beleza E vamos pôr esse povo Para trabalhar Terminar toda essa área aqui Temos um problema aqui Meu petróleo Vai Tem que construir aqui por baixo Cancelar Essa fileira aqui E essa fileira aqui Essa aqui eles tem que construir aqui por baixo Fazer uma escadinha aqui E aí eles conseguem construir toda essa parte de baixo Certo? Tudo de cerâmica aqui Perfeito Essa porta eu vou isolar depois Como ela é feita de cerâmica Eu não preciso me preocupar Acho que eles não vão alcançar esse bloco aqui Talvez Muito bom Muito bom Já ficou preso Aê, boa Cavação inacessível? Não Aqui eles conseguem chegar Aqui não Aqui a prioridade 10 também Rapaz Trabalherem E esse cano aqui Vai passar para Cá Vai mano Constrói logo isso aí Tô enrolando demais Vou tirar o material daqui Nossa Quanta água Juntou aqui Vou só dar uma filtrada nessa água Não tem problema Aumenta a velocidade aqui Tá muito devagar Tirar o lixo daqui E começar a pensar Onde que eu vou fazer o sistema De De resfriamento Disso aqui agora Vou usar essa água aqui Pra começar o resfriamento Foi rolando demais Mas não pegou a prioridade 10 aqui Acho que eles não vão alcançar aqui Se eu Cumprir esse bloco aqui Não vou conseguir fechar Eita 56 kg de vapor Vai dar trabalho Deixar isso aqui no vácuo Tá e agora Vamos para a parte do Dos Thermorreguladores Eu vou fazer Mais ou menos aqui É uma estrutura Extremamente ineficiente Já cansei de falar Vocês sabem disso Mas É que também fazer Com um termonulificador É complicado É fácil demais Tem que ser de O melhor é que seja de aço Porque Não pela temperatura De mais 200 graus Mas é por causa Da 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 soma Do limite de temperatura Com o O calor específico Entendeu É o mesmo Conceito que eu aplico Na máquina de Fazer plástico Na prensa É o mesmo conceito Que eu aplico Eu faço ela de aço Não é nem porque Tem um alto ponto De É De sobreaquecimento É por causa Da massa Do calor específico Do aço Ele demora mais Entendeu Para Para aquecer Então o termorregulador De aço aqui Seria a melhor opção Eu acho que eu vou Trabalhar com quatro Dois Três Quatro Trabalhar com quatro A escadinha aqui Cada termorregulador Vai ter um chãozinho Bloquinho de malha Provavelmente a energia Que eu vou produzir aqui Nossa Como baixou a temperatura Do vapor 160 graus Por que baixou tanto? Boa pergunta O sistema vai vir até aqui Então eu vou aproveitar Essa água aqui Para resfriar Vou aproveitar Essa água Para resfriar Os termorregulador Tem bastante aqui Mas ainda tem também O gelo aqui Que está sendo expelido Daqui Como é que está A temperatura Quanto falta Para isso aqui Próxima dormência Então ele não Ah tá Já está expelindo O gelo aqui Tem dez toneladas De gelo Já aqui Poderia Fazer um sistema Para trazer Esse gelo Para cá E resfriar Essa água Ok Vamos lá Tubulação Tubulação Como é que vai funcionar Isso aqui O certo é que venha o frio por cima E saia o quente por baixo Esse é o correto Eu entrar com o frio por baixo Eu vou estar batendo direto com a temperatura alta do gás ácido E isso não é interessante E isso não é interessante Eles não conseguem construir aqui O que está acontecendo Nada Já está chegando para construir Desce a escada aqui Desce a escada aqui Desce a escada aqui Vou trocar aqui por uma porta Vou trocar aqui por uma porta E aí eu tenho acesso aqui dentro Então aqui vai ser tubos radiadores De volframito Assim Talvez eu esteja exagerando É bem capaz que eu esteja exagerando Talvez eu tenha que mexer na posição dos termorreguladores ali Acho que eles tem que ficar ao contrário Droga É, acho que os termorreguladores tem que ficar ao contrário Vou acertar aqui Fica assim Entra aqui Sai por aqui Aí este outro entra por aqui Sai por aqui Este outro entra na direita Sai na esquerda E este aqui Entra na esquerda e sai na direita Vou para cada lado Certinho E os outros tubos Têm que ser de cerâmica Aqui do lado de fora Eu tenho que fazer uma Verificação de temperatura Aqui fora Então já vamos fazer a junção dos tubos aqui Já de Cerâmica Junção aqui E a junção aqui Vai entrar frio em cima E vai sair embaixo Ok Certinho Energia Cada um gasta 240 watts E vai sobrar um pouquinho de energia ainda para trabalhar com a bomba aqui E alguma coisa Eu também preciso mexer com o resfriamento deles Eles aguentam bastante tempo Mesmo sem resfriar eles Eles vão aguentar bastante tempo aqui Porque eles são de aço Vou colocar uma portinha aqui Térmica Só para se a gente precisar fazer alguma coisa ali dentro Depois Não tem aço eu acho Eu liberei aqui para voltar a fabricar aço Liberei Tem aço sim Opa Acabou minha energia O que está acontecendo aqui? Calma aí Calma aí Calma aí Energia daqui Vem daqui Ah Aqui ó Deixa eu pensar aqui Que eu vou aprontar Vou colocar uma rodinha aqui Só para o sistema voltar a funcionar Acabou zoando aqui Eu tenho que desconstruir essa porcaria Ninguém vai vir arrumar ele Galera Quando a bateria chegar A 10% E aqui ele volta a ligar Com a bateria em 50% Aí Tem que me atrapalhar alguma coisa né Beleza Vou botar lá no sistema Tem que tirar esse vapor daqui ainda É eu tenho duas opções né Ou eu já começo a resfriar essa área aqui Posso começar a resfriar essa área Automaticamente o vapor vai virar água e vai descer Não tem tanto assim Tem 36kg por bloco Vai aumentar um pouco essa quantidade de água aqui E eu evito de ter que puxar esse vapor para algum lugar Só que eu tenho que fazer uma verificação de temperatura aqui Bem aqui na verdade Como cada um tira 14 graus Cada termorregulador tira 14 graus É 14 vezes 4 Dá 56 É menos o ponto de fusão Menos o ponto de Do hidrogênio Que é Menos 252 Então quando chegar Menos 190 Tem que parar Mais ou menos Menos 190 Tem que parar o sistema Não O que aconteceu aqui Puts Agora já era Vou fechar Mas Nossa O que aconteceu aqui Mano É pelo menos Caiu aquele excesso de água Olha que porcaria Que sacanagem Tá Beleza Esfriamento Aqui eu vou fazer um sistema Então De verificação de temperatura Caso acontecer de ele chegar Aqui embaixo A menos 190 O sistema tem que parar Esse sistema aqui Tem que parar Então Vamos colocar Um verificador aqui De temperatura De tubo Cadê Sensor Térmico de tubo Vai ficar aqui Nem precisa Da válvula Na verdade Eu posso só desligar Todos Ao mesmo tempo Nem precisa Da válvula Bateu Menos 190 Aqui Para tudo Certo É isso mesmo Cubo de abático Entra aqui Sai aqui Sai aqui Entra aqui Sai aqui Entra aqui Perfeito Acho que é isso Meu Deus Onde foi parar Meu petróleo E eu preciso Entrar com o hidrogênio Nesse sistema Aqui Então já vamos Puxar esse tubo Antes que eu esqueça Poderia até manter Esse tubo aqui Mas dá pra lá Assim Uma ponte Que fica mais fácil Depois de quebrar Assim Aí eu posso ligar Isso aqui De volta Vamos lá Desconstruir Essas bagaças Aqui Antes que eu me esqueça Aqui também Vou cancelar Isso aqui Tá bom Então acho que Aqui o sistema Basicamente É isso Vamos só Botar eles Pra construir Vamos lá Botar esse povo Pra trabalhar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por isso que baixou tanto minha temperatura. Da onde veio esse vapor? Terra poluída. Petróleo. O que aconteceu aqui, mano? Entrou vapor aqui no meu sistema, não sei por onde. Mas entrou e alguém está estressando. Lucas. Vamos dar uma comidinha boa para o Lucas? Lucas, 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 Lucas. Cadê você? Lucas Souza. Vamos comer um pãozinho apimentado aí e fica feliz. Perfeito. Como é que está a temperatura aqui do... 70 graus ainda, vixi. Olha como o termorregulador segura bem a temperatura quando ele é feito de aço. Entendeu? Até eu precisar resfriar eles aqui. Dá para fazer muita coisa ainda. Eu vou usar essa água aqui para resfriar eles. A parte aqui tem que abrir. E aqui também. Está condensando já o vapor aqui. Beleza. É isso aí. Por enquanto é isso. Eu vou deixar aqui dentro no vácuo para o próximo episódio. Eu vou deixar no esquema. Deixar essa área aqui de baixo. Terminar essa parte aqui. Fazer o resfriamento disso aqui. Para a gente não ficar perdendo muito tempo. Porque vocês já entenderam já qual é a minha ideia aqui já. Eu tive que mudar. Fazer uma mudança aqui de última hora aqui. Na parte de cima aqui. Porque eu tenho que pôr a bomba aqui. Que vai puxar a porcaria do gás natural. Né? E... Deixa eu ver o que mais. Acho que é só. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.